Nós lá da Secretaria de Orçamento Federal, além de disponibilizar os dados, provavelmente ditos, em formato aberto, em consultas no nosso portal, nós disponibilizamos cursos e também cartilhas e tentamos traduzir o orçamento enviado ao Congresso em um livro de apenas 50 páginas. Os cursos são direcionados para todas as idades e nós temos vários cursos, desde um orçamento básico, um curso de orçamento básico, em que nós disponemos mais de 30 mil vagas ao longo do ano, até cursos com tutoria e acompanhamento de servidores lá da própria Secretaria de Orçamento. Os cursos são disponibilizados o ano inteiro em uma plataforma virtual, fácil de utilizar, que é o ambiente novo, e ao longo de todo o ano, de forma gratuita. Então, está disponível e é um convite para aqueles que se interessam em estarecer, entender os conceitos mais utilizados no orçamento, façam o curso básico e depois aprofundem esse conhecimento com os cursos com tutoria mais avançada disponíveis em nossa escola virtual.